E agora, naquele momento, em um minuto, você fica por dentro daquilo que foi destaque pelo Brasil e também no mundo. Joga na tela. Os economistas do mercado financeiro aumentaram de 5,88 para 5,91 estimativa de inflação para este ano. Esta foi a quinta alta seguida no indicador. A informação consta do relatório Focus, divulgada hoje pelo Banco Central. Ao todo foram ouvidas mais de 100 instituições financeiras na semana passada sobre as projeções para a economia. Chegou a oito números de mortes ocorridas pelo deslizamento de terra no sábado devido às fortes chuvas na ilha de Isque, no sul da Itália. Além disso, quatro pessoas continuam desaparecidas, cinco feridas e 230 desabrigadas em Casamissiola, Terra, em cidade de 8 mil habitantes, onde ocorreu a tragédia. O governo declarou estado de emergência e fundos para intervenções urgentes e instalação de abrigos. A Organização Mundial da Saúde anunciou hoje a mudança do nome da doença varíola dos macacos para M-POX. De acordo com a OMS, a mudança de nome ocorre por causa da apropriação racista e estigmatizante, especialmente nas redes sociais da nomenclatura anterior. Os termos varíola dos macacos, monkeypox e M-POX serão simultaneamente usados durante um ano como forma de adaptação. A organização consultou especialistas ou público em geral em vários países pela sugestão do novo nome.